As Sandorinhas Voltaram Nós somos Andorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a Andorinha, eu parte sonhando, mas foi tudo em vão Rotei sem felicidade, porque, na verdade, uma Andorinha voando sozinha não faz serão As andorinhas voltaram E eu também voltei Usaram o velho ninho E um dia que deixei Nós somos andorinhas Quem canta? Às vezes volta cansada Mas volta pra casa Batendo suas artes Com grande dor Igual a andorinha Eu paro te sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando sozinho Vamos embora com nós moçada Nós somos andorinhas Que vão e que vêm A procura de amor Às vezes volta cansada Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu paro te sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Não faz verão Não faz verão Não faz verão Te amar foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Nas loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado Gostoso Demais O amor é um pato Quente Atraente Envolvente Faz a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é um jeito Muito bom de viver Eu vou te esquecer Nunca mais Cadê o grito dos apaixonados aí? Seu amor é um jeito 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 Seu amor foi um erro Foi um erro Seu amor é um jeito Assoberto muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso, safado, gostoso demais O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais Nunca mais Pelo menos dessa vez, vê se me entende E coloque de uma vez nessa cabeça, que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor, tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora, não vai embora Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei, é Se eu devia não pegar, já paguei Por favor não me ponha seu castigo, fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você, os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga esta mala no chão, tranca a porta e me beija Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado, eu já paguei Por favor não me ponha o seu castigo, fica comigo Quero fazer com você, os meus sonhos de amor Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você, os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga esta mala no chão, tranca a porta e me beija Joga esta mala no chão, tranca a porta e me beija E me beija Eu nunca pensei Que tivesse fim Que tivesse fim O amor que você Demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Eu vivo Eu vivo a implorar Mas você não quer O meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Vem de te esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero Só espero um dia Chega a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero Ainda ver você Estourar Como eu chorei Você não pensou E o mal que me fez E o mal que me fez Só espero um dia Chegar a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero Ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero Ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero Ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero Falei pra minha mãe Nunca mais sei colocar um copo na boca Vou lhe Vi os seus olhos brilhando De tanto amor Então resolvi me entregar Completamente Você se tornou o meu mundo A mais pura verdade Felicidade Eu conheci te amando loucamente Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro E tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento Em que fiquei sabendo Que te ia perdendo Para outro Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro E tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento Em que fiquei sabendo Que libertei Para outro Eu estava Quem será seu outro amor Por que me traiu desse jeito Vem arrancar essa dor Que você colocou Dentro do meu peito São tantas coisas Só nós sabemos Só nós sabemos O que envolve o sentimento O nosso amor tá magoado Mas eu tento Dar vida a minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos Nossos momentos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E esse medo de perder Você que amo Me faz tão frio Indiferente Às situações Vou confessar Renunciei Você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei Sufoquei a minha dor No quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo Que aplaude Nos devora Só mesmo amor Só mesmo amor De corpo e alma Pra vencer essa batalha Seguirmos juntos Pra quebrar essa muralha E receber nas mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Vou confessar Renunciei Você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor No quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Sem você E te pôs no seu Você me pede na cara Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme A barbaridade Quem tem amor Tem saudade Quem não tem Passa a vontade O dia inteiro te odeio Te busco Não te caço Mas os meus sonhos De noite Te beijo E te abraço Porque os sonhos São meus Ninguém rouba Nem tira Melhor sonhar Na verdade Que amar Na mentira Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Meu bem Eu queria Que você Voltasse Ao menos Pra buscar Alguns objetos Que na despedida Você não levou Um batom Sado Caído No canto Da penteadeira Um vestido Velho Cheio De poeira Jogado No quarto Com marcas De amor Um vestido De seda O seu Maniquim Também Te deixou Ali no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto Te usou Eu também Não passo De um trago Humano Sem minha Querida Tu sabe Jogado No canto Da vida Não sei O que faço Sem meu Grande amor Eu já nem acendo A luz do meu quarto Quando vou deitar Porque no escuro Não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ver dois copos Vazios na mesa Fazendo lembrar Com tanta tristeza Da última noite Que nós nos amamos Vestido de seda O seu Maniquim Também Te deixou Ali no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto Te usou Eu também Não passo De um trago Humano Sem minha Querida Usado e jogado No canto Da vida Não sei O que faço Sem meu Grande amor De repente Em menos de minuto Você se transformou Num fundo E logo desapareceu Depois de muito tempo acordado E cansado de tanto sofrer Essa noite Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Sonhei com você Delírio de felicidade Delírio de felicidade Você se transformou no mundo Você se transformou num mundo E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a flor Do meu travesseiro Meu bem Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste De acordar E não te ver E matando a paixão recolhida Com um delírio Com um delírio Com um delírio de felicidade De repente De repente em menos de minuto Você se transformou Com um delírio E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste De acordar E não te ver O Brasil é muito bom Mas vocês são bons demais A nossa da minha vida, moleque Nossa senhora Quando eu estiver longe de ti Ouça essa canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho É um pedacinho de minha vida No rádio está tocando essa melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante Se eu estiver distante Recordarás Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Medaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Querida Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá Chora 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 O rádio está tocando essa melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante, recordará Daqueles doces momentos, terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida, razão do meu padecer Serei sempre seu amor, querida Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá Porque minha voz pra sempre ouvirá Obrigado meu povo Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Seu corpo ofereceu Pediu e suplicou Me perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Eu disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Obrigado gente Eduardo Costa e Leonardo ao vivo no Cabaré A galera da Sony Music aí Seu carro Um abraço pra você toda a equipe Serzinha Obrigado gente E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Eu disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Bem melhor Na hora do adeus Você olhou pra mim Você olhou pra mim E não acreditou Você não acreditou Ao ver chegar Ao ver chegar Chegou O fim Obrigado gente Muito obrigado Porque É Gana Gana Can Quando olho na parede Vejo o seu retrato As lágrimas banham O meu rosto num pranto sem fim Sinto na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita se aposta de mim Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então desespero, rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a este coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por empadecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Vejo a blusa vermelha que você deixou Mande um alívio a este coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por empadecer como eu padeço Prefiro mil vezes e me mande a morte Amigo meu Por favor, leve essa carta e entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos, nozos d'água, o coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Meu amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata o coração De um pobre homem Amigo, meu amigo 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 Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa, hoje vou embriagar Quero dormir para não ver oito homens te abraçar Outro homem é outro Por favor não venha com mentiras, pelo amor de Deus As mentiras e falsas promessas nos fazem chorar Se você não me quer eu aceito a realidade Prefiro ouvir uma triste verdade Do que mil mentiras para me agradar Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo, mas me deixa triste seu modo de agir Só espero que os seus carinhos não sejam forçados Se for necessário eu morro apaixonado Mas o nosso prazo para por aqui Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito Desculpe, querida, mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo, mas me deixa triste seu modo de agir Só espero que os seus carinhos não sejam forçados Se for necessário eu morro apaixonado Mas o nosso caso para por aqui Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito Desculpe, querida, mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois Não, não repare meu jeito Desculpe, querida, mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois Ter fomos Mas eu não aceito Obrigado.